Hoje vou trazer um vídeo com dois mangás raríssimos que vocês ainda conseguem colecionar. Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, eu sou o Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer um vídeo de uma indicação que são alguns mangás raros que você ainda consegue encontrar. Mas antes de eu começar, é novo no canal? Se inscreve, já é inscrito, deixa um like. Ok, vou trazer dois mangás bem interessantes que são bem raros, mas você ainda consegue encontrar. São mangás da década de 90, fazem parte da história do lançamento do mangá aqui no Brasil. Foram um dos primeiros mangás a serem lançados e provavelmente as primeiras obras a serem concluídas. Incrivelmente essas duas obras que irei citar também foram as primeiras a serem lançadas pela Viz Media nos Estados Unidos. Se você não conhece a Viz Media, ela foi inicialmente fundada pra ser uma empresa subsidiária da editora japonesa Shogaku Kan. Tudo isso pra lançar animes e mangás desta editora nos Estados Unidos. Atualmente ela é controlada pela Shogaku Kan e também pela Sueisha. Então todos os mangás e animes dessas editoras é a Viz Media que lança, geralmente com acabamentos primordiais, acabamentos sensacionais, os mangás que a Viz Media lança lá nos Estados Unidos. Inclusive a polêmica podia trazer o Jojo no mesmo acabamento que a Viz lançou. E o primeiro mangá que eu vou falar pra vocês foi lançado em 1992 se chama Mai. Aqui no Brasil foi conhecido como Mai, a garota sensitiva. O mangá é escrito por Kazuyakudo, lançado originalmente entre 1987 e finalizado em 1989 com 6 volumes. Aqui no Brasil foi publicado em 1992 e como o material veio dos Estados Unidos, as páginas foram espelhadas e as onomatopeias traduzidas, ou seja, temos um sentido de leitura ocidental. E aqui foi publicado em 8 volumes com 150 páginas capas. Temos a história de Mai Kuj, uma garota de 14 anos que detém um poder secreto, que apenas o seu pai e uma ordem misteriosa conhecem. Essa ordem se chama Aliança da Sabedoria. E Mai herdou esses poderes de sua mãe, já falecida, transmitida por incontáveis gerações antes de sua mãe. E esse poder é o que mantém toda a paz em sua terra natal. Nenhum outro lugar experimentou tão longo período de paz devido a esse poder que Mai possui. Mas a Aliança da Sabedoria quer dominar o mundo e precisa dos poderes de Mai para poder concluir o seu plano maligno. Só que enquanto Mai viver e sua filha, e a filha de sua filha, as mãos do demônio jamais tocarão a terra. Uma história bem legal, que vale a pena você conferir. São 8 volumes aqui no Brasil, você ainda encontra. Antes de fazer esse vídeo, fui dar uma pesquisada, achei em bastante lugar, bastante sebo. Coleção completa, com valor bem legal. Se você gosta de uma parte da história do mangá aqui no Brasil, com certeza você tem que estar na sua prateleira. E o outro mangá que eu vou falar também é muito bom, que se chama A Lenda de Kamui. Uma história sobre busca por liberdade e com diversas críticas sociais. Então se você curte histórias com críticas sociais, com certeza A Lenda do Kamui é um prato cheio pra você. Foi criado pelo mangá K. Sampei Shirato e foi publicado de 1964 até 1971. Se encaixa perfeitamente em um bom exemplo de Gekigá. Se você não sabe o que é Gekigá, já fiz um vídeo, vou deixar o link na descrição de novo pra você saber um pouquinho de diferença entre o mangá e o Gekigá. Em 2009 ganhou um filme bem legal, você consegue assistir o filme também da história da Lenda de Kamui. E a história se passa no século XVII. Kamui nasce como um párea, o nível mais baixo de uma rígida sociedade hierárquica japonesa. E ele se torna ninja pra fugir de sua existência miserável, mas acaba encontrando apenas uma outra forma de escravidão. Diversas vezes é obrigado a matar pessoas apenas pra sustentar o mesmo sistema que o escravizou. Porém quando começa a crescer nele, o desprezo por esse código de conduta, ele se torna um fugitivo. Mas um fugitivo em busca de liberdade. Então começa a ser caçado por traição pelos demais ninjas de sua antiga ordem. E sua fuga, Kamui acaba salvando um velho pescador que lhe dá abrigo, comida. E lá ele acaba descobrindo o valor da amizade. Então a Lenda de Kamui são três volumes que você também encontra facilmente, com um preço bem legal. Claro que você vai encontrar um precinho um pouco acima, mas é uma obra, estamos falando, de 1993. Uma obra muito antiga, muito difícil, muito rara. Ainda mais de se encontrar as três edições juntas. Você pode até tentar procurar avulso, mas eu não aconselho, é um pouco complicado de você encontrar. Mas vale a busca aí pra você ter isso na sua prateleira, esse pedaço da história do mangá aqui no Brasil. Então pra vocês terem uma ideia, esses mangás foram lançados no mesmo período de Akira, Crime Freeman. Todos esses mangás, Lobo Solitário, aquele da Cedibra, que foi o primeiro mangá lançado no Brasil. Todos esses mangás vieram mais ou menos nessa época. Então corra atrás, você ainda consegue encontrar com um preço bem legal. Se você já tem essas obras, deixa nos comentários pra galera saber um pouquinho mais sobre elas. Mas tá aí a dica pra colecionadores. Se você é um colecionador, isso não pode faltar na sua prateleira de jeito nenhum. Até porque vai chegar uma hora que isso vai desaparecer. Estamos falando de nada mais, nada menos 20 anos de lançamento dessas obras. Daqui a pouco bate 25, 30 anos e isso deve virar um pergaminho do Mar Morto. O que você encontrar provavelmente vai se desintegrar ou você dificilmente vai encontrar essas obras. Quem tiver, não vai vender. Então corre atrás. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou trazer mais dicas de mangás raros que você consegue encontrar. Boas dicas pros colecionadores de plantão. Fiquem ligados. Até mais e fui. Tchau. Tchau. Obrigado.